Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. O vídeo de hoje veio por indicação de um inscrito aqui do canal que mandou pra mim através do Instagram. Inclusive, se você tem algum vídeo que você quer que eu pesquise, que eu saiba mais e traga informações aqui, no meu Instagram esse aí tá passando, é só mandar lá pra mim que eu vou fazer a questão de pesquisar e trazer tudo que eu puder a respeito daquele vídeo que você tem dúvida, tá certo? Mas o de hoje eu achei bem interessante porque eu não tinha visto ainda essa plataforma e ninguém tinha me recomendado até esse inscrito falar pra mim. E obviamente, assim que ele mandou e agradeço pela sugestão, tá? Inclusive, ele mandou até só o site, ele não mandou nem o link dele. E aí eu fui lá, pesquisei e consegui encontrar informações sobre essa plataforma. Eu já vou passar pra vocês tudo que eu descobri, inclusive quem tá divulgando, quem tá distribuindo essa plataforma, está passando informação errada. Pra isso, eu só vou pedir pra vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e se gostam desse tipo de vídeo, deixem um like que me ajuda demais. Lembrando que tem vídeo todos os dias, entre meio-dia e uma hora da tarde. E como eu falei no último vídeo, pode ser que nos próximos vídeos, a partir da semana que vem, eles vão dar um formato diferente aqui pro canal. Porque eu tô um pouco meio saturado de trazer esses mesmos vídeos aqui todos os dias, tá certo? Mas enfim, é uma obrigação que eu tenho só de dar satisfação pra vocês, porque é vocês que fazem do canal ou sei o que é. E enfim, semana que vem temos novidades aí pro canal. E agora sem muita enrolação, vamos lá pra plataforma de hoje, que eu vou passar tudo que eu descobri sobre ela. Muito bem pessoal, a plataforma de hoje é essa daqui, insvideopush.net. É uma plataforma que eu realmente não conhecia, como eu falei no começo do vídeo. E ela promete muita coisa, só que a informação principal que eu não vi ninguém divulgando é que você não consegue sacar sem antes investir. Então, realmente, o que as pessoas divulgam por aí? Olha o quanto que eu comecei nessa plataforma. R$96,99. Na verdade, é R$96, tá? Esses R$99 é referente a três tarefas que eu fiz. Então, a gente já sabe, né? Quando a plataforma te dá algum dinheiro de bônus, esse dinheiro você não pode mexer. Ele é simplesmente pra você usar dentro da plataforma, pra você conhecer ela, tá? Mas enfim, ignore esse aqui e vamos ao que interessa. Aqui, ó, vem introdução, vem em introdução do produto e bem aqui embaixo, ó. Quase no final, é no final praticamente, ó. Você pode rolar a barra até o final e você vê aqui, ó. Características da plataforma insvideopush. Os usuários devem retirar mais dinheiro a cada vez do que 3 USDT. E a taxa de manuseio é de 1 USDT. Os membros que não são membros top up podem ser retirados após o upgrade para VIP 1. O horário de comissão é das 9 às 8 horas, de segunda a sexta-feira. O sábado e o domingo são feriados. O horário de chegada é dentro de 24 horas. Em caso de motivos especiais, será adiada de acordo com o anúncio da plataforma. Ou seja, está bem claro aqui que para você conseguir fazer um saque, você tem que fazer o upgrade do VIP 0, que é o que a gente começa, para o VIP 1. Isso eu não vi ninguém falando. A maioria das pessoas estão divulgando e falando que isso é... Você pode ganhar 6 dólares e você pode simplesmente fazer o saque da forma free. Quando, na verdade, não é isso que a plataforma está oferecendo, tá? Aqui, gente, a plataforma trabalha também com o STT, né? Eles, inclusive, recomendam que você trabalhe com a Binance ou Binance, como você quiser chamar. E você está aqui, ó, bem aqui, ó, retirada. Aí, se você quiser, as pessoas estão divulgando isso aqui, ó, gente, ó, saldo. Esse saldo aqui, ó, ignora, tá? Leve só em consideração esses 99 centavos, porque é uma das tarefas, né? Quando você começa no VIP 0, você começa com 3 tarefas. Você só tem direito a 3 tarefas. E também por conta do saldo que eles te disponibilizam para você simplesmente testar na plataforma. Aí está aqui, você tem que colocar o seu endereço. Você tem que colocar o valor da retirada. E o mínimo é de 3 dólares. Opa, peraí. Senha de transação. E o serviço que você vai pagar um USDT cada vez que você for sacar. Lembrando que o saco também é só de segunda a sexta. E sábado e domingo para eles é feriado, não vai funcionar. Como muita gente fala, tá? Que, ah, você pode receber em feriado, você pode receber em sábado e domingo. Não, não pode, tá? A maioria das plataformas não paga de final de semana. Pode ser algumas exceções, né, que vai pagar, mas a maioria delas não paga. Aqui está bem, bem, bem frisado, né, ó. O quarto item, o valor mínimo de retirada é de 3 USDT. E uma taxa de manuseio fixa de 1 USDT será cobrada para cada pedido. Beleza? Eu acho que essa é a informação mais importante que as pessoas que divulgam esse tipo de plataforma deveriam informar. Todo o resto, gente, eu acho que para mim não faz tanta diferença. Até porque quem participa dessas plataformas quer ganhar dinheiro. Então, eu sempre indico para vocês a plataforma que dá para a gente ganhar da forma gratuita. Essa daqui não vai dar, não vai rolar. A não ser que as pessoas que usem o código, né, das pessoas que estão divulgando, consiga fazer muitas comissões ou essas pessoas que usam os códigos façam investimento em essa plataforma e automaticamente libera para quem começou a divulgar. Não sei se eu consegui explicar melhor, mas para que você entenda bem, parece que uma pessoa ganha e todo o resto acaba levando prejuízo. Aqui, se você quiser recarregar a plataforma também, é através de USDT, tá? Você precisa ter uma conta em algum dessas carteiras de criptomoedas e você vai conseguir fazer. Eles recomendam a Binance porque eu acho que é mais fácil, enfim, é o que eles recomendam. E a outra forma que é, que eu falei para vocês, é o código de convite, onde as pessoas vão usar e vão, sei lá, fazer alguma recarga, fazer algum movimento ou só oferecer para o dono do código, né, comissões pelas tarefas que elas fazem, enfim. Mas, de fato, se você chega nessa plataforma agora e você fala, poxa, eu vou fazer essas tarefinhas, daqui dois, três dias eu já consigo sacar o mínimo, né, que a plataforma oferece, então tá legal. Não, você não vai conseguir. Se você chegar aqui nessa plataforma e não depender de comissão nenhuma, de ninguém, né, de indicação de ninguém, você vai ter que fazer um investimento. É essa a questão e é onde as pessoas precisam divulgar. Porque senão você simplesmente vai só participar dessas plataformas e dar dinheiro para aquele que começou a falar para você que, de fato, iria pagar de forma gratuita. Então, eu gosto de ser sempre transparente com vocês e é por isso que, às vezes, falar um pouco dessa plataforma cansa porque tem muita gente que é malandro por aí, né, Eles não querem saber se você vai ganhar ou não. Eles querem saber que você acredite no que ele está falando para participar e trazer algum benefício para ele. É basicamente isso, tá, gente? Obviamente, não são todos. Tem as pessoas que gostam, sim, de trabalhar de forma correta, né, ser totalmente transparente. Mas, infelizmente, tem muitas laranjas podres por aí que os bons pagam pelos ruins. É basicamente isso, tá? Mas, de maneira geral, essa é a plataforma. É fácil de você mexer porque ela está toda em português, né? Eu acho que isso, inclusive, acho que é de Portugal, essa plataforma. Então, ela está toda em português aqui. Dá para você conseguir fazer movimentação bem tranquila, bem sossegado, sem problema nenhum. Mas o problema é esse. Você não vai conseguir ganhar sem que você faça um pequeno investimento dentro da plataforma. Ou você dependa apenas das comissões, dos indicados, né? Falando o português, claro. Beleza? Então, gente, está aí mais um vídeo para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo todos os dias, entre meio-dia e uma hora da tarde. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho